Adeus, Gidget! Olá, Max! Olá, Gidget! Tens planos para hoje? Sim, tenho muitas, muitas coisas hoje, Gidget! Tenho grandes planos! Vou sentar-me aqui e vou esperar até a Katie regressar! Oh, mas que emoção! Olha, não quero incomodar! Também estou com um dia muito preenchido! Aqui tens! Até loguinho, Chloe! Adeus, Belle! Adeus, coisa mal linda! Adeus, Gino! Adeus, amiga! Adeus, pessoal! Adeus, cara! Ah! 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 Do your thing! A vida secreta dos nossos bichos. Vê lá se te portas bem, Leonardo. Tchau! Brevemente nos Cinemas.